Música Durante dois dias, ministros, juízes, especialistas e autoridades debateram o que precisa mudar na lei de drogas, que está em vigor há 10 anos. O evento foi promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. Diversos assuntos foram abordados, como o uso medicinal da maconha, a diferença entre usuário e traficante e a liberação do consumo de substâncias proibidas. Eu acho que a gente deve considerar a legalização e tratar, inicialmente, a maconha como se trata o cigarro, com regulação intensa, proibição de venda a menores, proibição de publicidade, cláusula de advertência, contra-propaganda. O que aconteceu com o cigarro nas últimas décadas no Brasil? O consumo caiu de 35% da população adulta para 14%. Portanto, combatendo este problema de saúde pública com ideias e informação, obteve-se um resultado muito melhor do que combatendo com repressão policial. Hoje, no Brasil, 28% da população carcerária é formada por usuários e traficantes de drogas. Problema que também atinge o judiciário. Cerca de 30% dos recursos recebidos no STJ são referentes ao tráfico. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Joaquim Domingos, disse que tem contato diariamente com casos de presos por tráfico de drogas. E acredita que uma das grandes dificuldades que o judiciário enfrenta atualmente é diferenciar traficantes de usuários. Na verdade, o processo penal é a construção de uma história de vida. Você tem que reunir todos os elementos possíveis para reconstruir aquele período de vida do usuário de drogas ou do traficante que ele foi detido. Até para diante desses elementos todos que eu consegui colher, eu estabelecer com alguma margem de certeza, direito penal demanda certeza, que aquela situação configura um tráfico ou configura um apósito para uso próprio. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também participou do seminário e defendeu a discriminalização e regularização da produção. Para ele, a medida precisa ser colocada em prática o mais rápido possível. Discriminalizar é regulamentar. Por que precisa discriminalizar? Para regulamentar. Hoje, a droga, infelizmente, é livre na mão do bandido. Precisa acabar com isso, precisa regulamentar, precisa ter uma lei que permita isso. No encerramento, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, reforçou a importância do judiciário debater os 10 anos da lei de drogas. Nós vamos continuar agindo para resolvermos, pelo menos tentar resolvermos, essa situação com a maior brevidade possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto